Fala-sus-noi, rapaziada, rapaziada, hoje estamos aqui maravilhamente com mais um vídeozinho da nossa queridíssima de levores E dessa vez aqui, rapaziadinha, uma diquinha aí que eu tava já formulando já fazia um tempo, enquanto eu tava fazendo os vídeos, eu tava pensando nelas E é o seguinte, rapaziada, hoje eu vou mostrar pros senhores os 5 itens mais importantes para a gente levar e ter na nossa sobrevivência Nossa, querida, gente, mas é forte, rapaziada, a gente tem que ter uns itens bons, cara, que senão não sobrevive E, bom, vocês tão vendo como eu não tá mudando nada e como eu tenho stamina infinita por causa que eu estou com o God Mode, né? E aqui eu não tô no modo história, então tá safe, né? A gente veio o God Mode, a gente veio o Shitting, tem um toninho aqui, né, cara Mas é o seguinte, rapaziadinha, hoje esse vídeo é mais curto, é mais rapidinho, é um videozinho que, assim, ajuda mais, acho que as pessoas que estão recém Mais as pessoas que estão recém começando, eu acho, acredito eu Mas se bem que as pessoas que jogam há mais tempo também, às vezes elas sabem ou às vezes elas não sabem, então não sei, né? Tudo uma encógnita, né, pessoal? Então vamos lá, é o seguinte, rapaziada Vou passar aqui cinco itens que são, tipo, extremamente essenciais pra todo mundo ter E sempre, tipo, priorizar em ter eles no máximo, todos os itens, com aquilo lá Tipo, sempre ter rodando isso pra você sempre ter o máximo possível no seu inventário Primeiramente, e assim, é indiscutível, indiscutível o quão necessário e importante ele é pra nossa sobrevivência Cara, paninho, né, meu? Paninho, né, meu? Paninho, paninho Cara, o pano, ele é o item mais importante de longe pra qualquer sobrevivência, cara Cara, deixa eu ver aqui se ele adiciona mais Não, ele tá, ele parou no dois mil Cara, literalmente todos os itens do jogo Eu tô com o cheat ativado, por isso que eu tô cheio dos negócios, tá? Mas, assim, ó, literalmente todos os itens desse jogo você usa, é... Pano Todos os itens principais Ah, eu quero um molotov pra tacar fogo nos bichos Beleza, tá aqui Na verdade, deixa eu só... Tá, ó, molotov, pano Ah, eu quero fazer... Corda, pano Não dá pra mostrar ali, mas aqui, ó Arma em chamas Que você vai usar junto com uma... Com o... Tipo, graveto... Cara, não foi só eu que escutei isso, né? Tá, vamos lá Deixa eu adicionar aqui Tranquilo Arma em chamas Que você bota no graveto melhorado pra você poder deixar em chama Ou você bota em machadinho pra deixar em chama também Flash sediária, você faz com ele Lança melhorada, faz com ele Corda, que você precisa de sete panos, você faz com ele Molotov, armadura, tudo Tudo que é item importante ali do começo, meio E, inclusive, até pro final do jogo, você vai usar o pano Então, assim, pano, ele é de longe o item mais importante do jogo inteiro Ah, mas é que a katana vai... Cara, beleza, a katana vai dar dano Mas e o que vai fazer a tua armadura de osso? Saca? E o que vai deixar o teu molotov lá pra você usar no final do jogo lá contra o bicho? E o que vai fazer as tuas flechas? O que vai fazer a corda que você precisa pra construir a tua base? Saca? Então, a corda, ele é o melhor item que tem Ele serve pra tudo E é indiscutível a qualidade e a importância dele pra nossa gameplay E já vamos, então, pro... Foi só que eu feliz que tava gravando Vamos pro segundo item Qual que é o segundo item mais importante? Que eu acho que os senhores já devem saber Porque eu sempre falo dele e cito ele Boa dedinha Meio simples, né? Babosa Babosa, inclusive, eu tô falando na minha última série Eu acho que nesse último vídeo que eu lancei De 10 dicas essenciais pro The Force Eu falei da babosa Cara, a babosa é ridículo o que isso faz, tá ligado? É o mesmo... No mesmo sentido do que é ridículo pro pano Pra, tipo, construir todas as nossas coisas Itens e a mais, né? Os itens principais, como se fosse A babosa serve como o principal item de cura Simples Principal item de cura Ele vai em absolutamente tudo o que você quiser fazer Você quer fazer um item de estâmina? Vai babosa Você quer fazer um item de cura? Vai babosa Você quer tirar a tua... Tua infecção? Alguma... Alguma doença? Alguma coisa assim? Babosa Você quer matar fome? Babosa Qualquer coisa, cara A babosa é o melhor item de comida que tem De comida no sentido de comida curativa Por causa que ela serve pra tudo E ela é... É... É a única que tira os debuffs, né? De, tipo, envenenamento Infecção e doença Não sei porque que é doença E os outros infecção e tal Mas tudo bem, né? É... Mas... É... E justamente por isso, rapaziada Eu sempre recomendo que se você for fazer uma base Que você for sobreviver por muito tempo Se você não quiser fechar o jogo rápido É o seguinte Construa a... Aquele bagulhinho aqui, ó Vê se tá aqui porque eu não lembro o nome dele Aqui, ó Jardim Construa o jardim É... E daí, obviamente, quando você construir no jardim, cara Bom... E aqui, rapaziada? Seguinte Voltei aqui A paradinha que você tem que fazer é sempre plantar o máximo de babosa que vocês puderem Porque... É... A partir do momento que você planta a babosa Na hora que você colhe Sempre que você colhe as plantas Você pega a sementinha delas Então você tem quase que infinitamente a babosa Então... Sempre construa um jardim pra... É... Essa plataforma de jardim Pra que vocês possam ter bastante... Nossa, eu tirei a babosinha Pra que vocês possam ter muita e muita babosa Porque daí nunca vai faltar a cura pra vocês Olha os peladinhos lá no fundo Mas bora aqui pra próxima Ih, rapaziadinha O próximo, terceiro aqui Que eu considero o mais importante É... Esse carinha aqui, ó Odre Odre, ele é extremamente importante Pra qualquer um que for fazer o modo sobrevivência Quer dizer Que quiser ficar sobrevivendo no jogo e não fechar o jogo, né? Porque assim, rapaziada Quando você vai sair explorar o mapa Sobreviver Encontrar outros lugares e tudo mais Cara Você com certeza vai ficar com fome Vai ficar com sede em alguma hora do jogo E pra você, tipo Ter que construir uma fogueira Pegar água com a tua... Com a tua panelinha na... Num riozinho Ou no lago Daí vai lá, esquenta Cara, você perde muito tempo E às vezes enche de canibal E aí não vale a pena Você não consegue fazer Então é um estresse que vale a pena você não... Não gastar, né? Então... O Odre, ele vem aqui por causa do quê? Você usa ele pra tomar Ele é perfeito pra isso Não, sai daqui Ele é perfeito porque daí você consegue beber por aqui Eu não me lembro como é que... Ah, é que eu tô com bebida no máximo Daí não... Eu não tô com sede Então não tem como tomar, né? Mas você toma rapidinho Tipo como se fosse Ah, o refrigerante Ou qualquer outra coisa E ele não te dá debuff nem nada Você tá com água limpa Você tá com ela em qualquer lugar Então ela... É o item extremamente essencial Pra final do jogo e tudo mais Se você não tiver com... É... Com dinheiro pra comprar os refrigerantes No final e tudo mais Tudo bem que assim A questão é É bom o que o refrigerante faz? É bom Só que ele te dá debuff de peso E não te deixa tão saudável Por causa do açúcar Sim, The Forest tem isso E... Então por isso que você ter a água No Odre É extremamente importante Pra que você consiga avançar pro jogo Muito mais tranquilo Entendeu? Então... O terceiro item É o nosso queridíssimo Odre Exatamente E aí rapaziada De quarto item Ah, o coelhinho se matou, velho Ah não Eles respiram debaixo d'água Pelo jeito De quarto item, rapaziada O quarto item Ele é extremamente importante Mas as pessoas não imaginariam Que eu usaria isso Como exemplo aqui no vídeo O quarto item Que eu considero mais importante É um que vocês estão acostumados demais a ver Mas não dão a importância necessária E o item é o graveto Sabe por que o graveto é o item mais importante também? Por um motivo bem simples, rapaziada O graveto Você usa ele com um pano E você tem o graveto melhorado Que você tem fogo Você consegue tirar o debuff de frio de você Porque você tá se esquentando Você consegue criar a lança Que é o item mais forte contra os mutantes Você consegue construir várias coisas pro teu campamento Você... Deixa eu vir aqui, ó Você consegue combinar com muitas coisas Como o pano também Você consegue fazer as flechas Você consegue fazer estilingue Você consegue fazer arco Você consegue fazer machado Você consegue fazer a clava Você consegue fazer a raquete de neve Pra você poder correr mais rápido na neve Então, assim, tudo gira em torno do teu gravetinho Como o pano Os itens que você utiliza, né? Pode dizer Porque, assim, eles são gastos Os mais importantes São de longe Pra construção de itens O pano e o graveto Porque, assim, no começo do jogo Você basicamente só vai usar o pano e o graveto Graveto pra fazer a lança Graveto pra fazer o machado Só que daí o machado Você precisa de corda Com corda você pega sete panos E daí você faz uma corda Mais a pedra Então, tudo dos principais itens Que vão te ajudar Que vão trazer uma Uma tranquilidade Que vão te fazer Ficar mais Como é que eu posso dizer? Sobreviver de um jeito mais tranquilo Porque você vai ter uma tecnologia a mais Com relação aos mutantes Então, por isso O graveto Ele é simplesmente O item mais forte que tem Por causa que você vai ter Muita tecnologia A frente dos canibais Com pequenas coisas, né? Tipo um machadinho Ou uma lança Um graveto Melhorado Pegando fogo Que você vai bater neles E tacar fogo neles Então, são pequenos itens Que esses outros itens Conseguem formar Que fazem eles serem Muito mais importantes Do que qualquer outro Item aqui no jogo E para o nosso Quinto item, rapaziada Um knock on knock Eu, às vezes, tenho minhas É... Como é que eu posso dizer? É... Meu lado contra De afirmar que ele é Super importante Mas eu sempre entro Numa questão Por que é super importante A blueberry Esse é o quinto item Mais importante A blueberry Ela tem o mesmo efeito Do... Do... Posso dizer Do refrigerante Junto com O... O chocolatinho Só que Sem o debuff Do açúcar Quando você está Numa situação de risco E você precisa ser correndo E você precisa urgentemente Cara, já deixa aqui assim, ó Configura aqui, ó Blueberry Ou os mirtilos Na tua mala Para você poder, tipo Comer na setinha de baixo Ah, estou precisando de energia Estou com fome Preciso de estâmina Preciso correr mais Manda blueberry para dentro O teu corpo vai amar O teu personagem mais ainda Por causa que você está Ingerindo uma comida Que é saudável E daí não vai fazer mal Para o teu boneco Você vai conseguir, tipo É... Matar fome Matar sede Aumentar a estâmina E, se eu não me engano Ele recupera a tua saúde também Então, assim É um item Extremamente completinho É... Ele não enche Muito a fome Não, não acho Que ele é tão superior A todos os outros Mas o bom dele É que, assim Ele é simples Dá para você carregar Aqui na bolsinha Sempre que você quiser Ele e as amoras São os únicos Que dá para comer Desses quatro aqui Nunca se esqueçam disso Madre silvas E as sinforicarpos Eles são usados Para você poder Envenenar as outras pessoas Então, não Errem isso, hein Rapaziada Não erre Os únicos que dá para comer É o mirtilo Blueberry Ou a amora, né Que todos eles Se podem adquirir Com a bolsinha Que assim, rapaziada Vocês não vão se arrepender Ele vai ser um item Que você vai usar Até o final do jogo Facilmente Aquele hora que Vou entrar numa fight E tal Pô, acabou minha energia Come o blueberry Deixa na setinha já, né O que eu deixo na setinha aqui É lança Machado Para cima eu deixo o arco E para o lado Eu deixo a katana Isso aqui no modo Que eu estou jogando Aqui agora, né Mas na maioria das vezes Eu coloco só as armas Porque eu não uso muito A blueberry Mas assim, rapaziada Você que é iniciante no jogo Pode usar Usa Pode ter certeza Que você não vai se arrepender E vai ser um item Que vai te ajudar Muito a matar a fome A ter mais energia Estâmina E conseguir derrotar O que você precisar Derrotar O que você precisar Fugir Ele também é muito bom Porque ele vai te dar Uma estâmina a mais Entendeu? Mas rapaziadinha É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que esse vídeo Ajude vocês A alavancar mais No jogo São itens assim Que vão te ajudar Desde o começo Até o finalzinho do jogo Com certeza Principalmente pano e graveto São itens épicos A babosa também É o complicado Que nenhum desses itens Eu posso considerar Que um é melhor que o outro Mas se fosse para fazer Meu top 3 Top 3 mesmo Pano, graveto, babosa Acho que é isso E não tem como sair, né Mas é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Espero que essa dica Ajuda vocês a avançarem mais Nas histórias E na sobrevivência Não esqueça de comentar Aqui embaixo Qual desses Acho que é o mais importante Para vocês Que vocês mais gostem de usar Ou que vocês consideram Mais importante Curta, compartilhe Se inscreva E mande para os seus amiguinhos Na hora de compartilhar Mande para os seus amiguinhos Que gostam de The Forest E bom, é isso rapaziada Valeu quem acompanha os vídeos Quem continua acompanhando Quem está presente aqui E é isso Tamo juntos Valeu Para Londres Vocês são fora Vocês são fora E aí E aí E aí